Fala galera do YouTube, beleza, beleza, mais um vídeo do Diego XCM, hoje vim fazer, hoje vamos falar de viagem de moto aqui no canal, né, viagem de moto pessoal, eu Diego XCM, o cara que viaja, faço várias aventuras aí de moto, tanto sozinho quanto engarupado, hoje vamos falar sobre viajada aqui de São Paulo a Fortaleza, ou seja, de Campinas a Fortaleza, porque foi uma das últimas viagens que eu fiz, de Campinas a São Paulo até Fortaleza, Ceará, em 3 dias, sério isso Diego, mas são 2.950 km, isso mesmo, 2.950 km, rodamos em 3 dias, é muito? Nem tanto, nem tanto porque se dividir certinho dá menos de 1.000 km por dia, mas para rodar com moto, com bagagem e garupa, igual eu fui, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais séria, mas qual foi a minha experiência nessa viagem? Vamos lá, primeiro pessoal, quando eu fui viajar, primeiro dia eu rodei 1.070 km, acho que 1.070 e 1.080, ou seja, ótimo, rodei, né, 30% do percurso em um dia, mais de 30%, na verdade, mais de 33%, é, quase 30%, acho que eu rodei quase, mais de 33% do percurso, isso já ajudou pra caramba, porque no segundo dia eu já estava um pouco mais cansado, eu podia rodar menos, no segundo dia, eu rodei mais 1.000 km, ou seja, tinha sobrado, é, tinha sobrado, rodei 1.050, aí juntando, né, os dois dias já estava dando 2.000, estava dando 2.130, mais ou menos, quilômetros rodados, ou seja, eu estava menos de 700 quilômetros, de 800 quilômetros pra chegar em Fortaleza, foi aí quando eu fui pra Juazeiro do Norte, que eu mudei o percurso, né, acrescentei mais uns 300, 400 quilômetros na minha viagem, mas que não vem ao caso, porque eu intercalei isso em dois dias, ou seja, ficou a mesma coisa de um dia de viagem da Bahia pra Fortaleza, fiz, ou seja, dá pra fazer de São Paulo em Fortaleza em 3 dias de moto com garupa? Dá, sem sofrer? Sim, sem sofrer, sem sofrer, sem fazer loucura, por quê? Você pode rodar aí 1.000 quilômetros por dia, 1.000 quilômetros é muito, depende da sua disponibilidade, porque se você não vai parar em algum ponto turístico nesse percurso, acho que dá pra fazer tranquilo, porque quando eu não vou parar em nenhuma cidade turística, alguma coisa assim, eu rodo fácil 1.000 quilômetros no dia, ou se eu não rodar 1.000, eu rodo 900, e é o que precisa pra chegar, é o que precisa pra chegar em Fortaleza, então eu faço tranquilo, eu acho que dá pra fazer sim, em 3 dias, até mesmo com moto menor, moto pequena, dá pra fazer também, se a moto não estiver muito carregada, muito pesada, pra ter que andar muito devagar, dá pra fazer também, em 3 dias, de São Paulo, Campinas ou São Paulo, é a mesma distância praticamente, até Fortaleza, Ceará, essa foi a minha experiência que eu tive rodando por esse Brasil, e com certeza uma das melhores experiências que eu já tive, foi essa da viagem que eu fiz pelo Nordeste agora. Beleza pessoal? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe sua opinião aí, deixe seu comentário, deixe seu joinha também, se você tem opinião pra compartilhar também sobre viagem de moto, quilometragem rodada por dia, compartilhe sua opinião com a gente, sua experiência também com nós aqui nos comentários, é sempre bem-vindo, as opiniões, os bate-papos, é muito legal essa troca, essa interação que temos aqui pelo canal de XCM, beleza? Tamo junto, valeu, valeu, e até o próximo vídeo, fui!